E a gente já vem avisando aqui que o desligamento total do sinal analógico de televisão está cada vez mais perto, né? Vai ser no dia 28 de novembro. Por isso, quem não tem direito ao conversor gratuito fornecido pelo governo aos beneficiários de programas sociais precisa comprar o equipamento. Mas, olha, antes de colocar a mão no bolso, é importante receber a orientação de um especialista. O seu Nelson tem um restaurante Bandejão no centro de Birigui. A televisão é a festa da clientela, que faz aquela pausa para o almoço. Mas o que era para ser uma distração, se tornou uma dor de cabeça. O sinal caía, a imagem estava ruim e o som nem se fala. Era uma chiadeira danada. Mesmo sendo uma TV mais moderna, o aparelho não recebia o sinal digital. O comerciante decidiu colocar a mão no bolso. Eu fui, comprei uma outra antena, pedi para instalar essa outra antena nova. Aí resolveu o problema. O senhor gastou quanto? Uma média de R$ 100 a R$ 150,00 já com a instalação. Agora ele está mais tranquilo, já que a partir do dia 28 de novembro, o sinal analógico em mais de 150 cidades do Oeste e Noroeste Paulista vai ser desligado. Agora pode desligar que eu já não tenho mais problema. Então, para mim, está excelente. Sempre importante lembrar que antes de realizar a instalação da antena digital, a pessoa deve consultar um especialista, já que existem muitos tipos e diferenças. Sempre importante vir, procurar, saber certinho, né? Porque tem antena para cada lugar, para cada residência, entendeu? Uma vez instalado com a pessoa certa, é resolvido o problema. Reforçando, então, o desligamento total do sinal analógico aqui na região será no dia 28 de novembro. Para mais informações, acesse sejadigital.com.br Reforçando, então, o desligamento total do sinal analógico aqui.